Fala galera, eu sou a Adri Santos, apresentadora do canal do Joel no YouTube e eu vou estar no Jogo Rápido com o Caiocaçom nesta segunda-feira, não percam. Ela é apresentadora do canal do Papai Joel, economista e flamenguista. Converso hoje com a carioca Adri Santos. A Adri Santos é perseverante, em uma palavra, Flamengo é amor, completo, Rio de Janeiro, continua lindo, Papai Joel é rei do Rio, youtuber, se inscreva no canal do Joel e uma das pessoas mais cômicas que já conhecia. Compira no canal do Joel, vem com a gente. Um jogo. Final da Libertadores em Lima, novembro de 2019. Um ídolo. Jesus Cristo. Um sonho. Conhecer muitos países. Adri, obrigado por participar desse jogo rápido. Foi um grande prazer. Tchau. Obrigado.